Olá Cristonautas, sou Adriano Israel do Brasil. Nesta quinta-feira, 8 de novembro de 2018, iremos refletir o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Nele mostra Jesus com os publicanos e pecadores, enquanto os fariseus estavam criticando ele por causa disso. Então ele lhes conta essa parábola, onde um homem sai ao deserto com cem ovelhas, uma se perde, e ele deixa aquelas noventa e nove e vai em busca da que se perdeu. Também, do mesmo modo, é Deus, que se alegra muito com a conversão de um só, pecadores, do que os noventa e nove são justos. Da mesma forma, também, a mulher que perde uma moeda em sua casa, revira tudo, organiza até encontrá-lo. E aí, quando encontra, pega essa moeda, chama as vizinhas para que se alegrem com ela. Os anjos também se alegram por todos os pecadores que se convertem. Fica para a nossa meditação. Será que nós estamos indo em busca destas ovelhas perdidas, que se desgarram do caminho? E quando nós as encontramos, colocamos-as nos ombros, tratamos com carinho, e fazemos festa com nossos amigos e parentes, nossas pessoas que nos são próximas? Para aprofundar esse texto, você pode acessar o www.cristonautas.com ou fundacionpane.com Lá estará todo o texto do roteiro da Léxia Divina desta quinta-feira. Saudações a todos, que Deus abençoe! E aí